Olá investidor, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Day Holder e esse é o vídeo diário de compra de ações aqui do projeto. A nossa rotina consiste em comprar todos os dias em torno de R$ 55,00 em um desses ativos, assim mantendo o equilíbrio da participação que elencamos a cada um deles. E o que desequilibrou um pouco hoje foi a empresa Engie. Eu quero ter 5% da empresa na carteira e estar com 4,36. Eu vou fazer a compra do ativo e depois eu vou explicar para você porque eu entendo que existe uma pequena distorção em alguns indicadores da empresa Engie. Acompanhe o vídeo até o final que eu vou explicar direitinho para você. Eu executei a ordem durante o pregão, foram compradas duas ações ao preço médio de R$ 43,31. Hoje o aporte foi um pouco acima da média. A empresa fechou com R$ 0,93 de alto a R$ 43,25. O maior comprador do dia é o Goldman Sachs com R$ 11.300.000. Vamos fazer o lançamento no portfólio. O ativo é Engie 3. Não se confundam com Engie, tá bom pessoal? Existe uma confusão com esse ativo aqui. Esse aqui é Energiza. A gente compra Engie Brasil. O código é Engie 3. Duas ações a R$ 43,31. Enquanto atualiza aqui, vamos falar um pouquinho de algumas questões de Engie. Inclusive alguma distorção que eu sempre alerto. Hoje a empresa está com dividend yield de 1,92. Em últimos 12 meses ela caiu 7%. É uma empresa que tem uma volatilidade histórica bastante reduzida. Então para quem não gosta de muita movimentação na carteira, aquela carteira mais tranquila, é uma empresa interessante para estudar. Enquanto o Ibov está aqui por volta dos R$ 44,60, R$ 44,50. Engie tem uma volatilidade histórica de R$ 36,00. Não é bem mais tranquila. Só tem ON, é uma empresa do novo mercado, 100% de tag along. Média diária, negocia R$ 92 milhões. A não ser que tu sejas uma pessoa muito afortunada, eu acredito que Engie vai suportar aí os seus aportes. Participa aí 0,5% no Ibov. Tem opções, mas não é um mercado líquido, tem bem pouca liquidez nas opções. Algo bem particular aqui do Status Invest que eu gosto de observar é o CAGR, é o Compound Annual Growth Rate, que é nada mais que a taxa anual de crescimento composto. Nós temos com relação à receita e com relação aos lucros. Então como os lucros estão crescendo mais do que as receitas, isso significa que a eficiência da empresa está melhorando, está aumentando. A empresa parece estar bastante endividada, a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido de 1,72 e dívida líquida sobre ebítida de 2,2. O que acontece é o seguinte, Engie é uma empresa que tem receita recorrente, então você não pode colocar no mesmo balaio uma empresa como Engie e uma indústria, que precisa vender alguma coisa para alguém, precisa comprar matéria-prima, produzir, entregar e cobrar. Engie tem receita garantida, contrato aí de décadas. Então esse tipo de negócio, na minha opinião, ela pode suportar um endividamento um pouco maior, porque ela tem receita recorrente para comprometer. E um ponto que muitas pessoas se vislumbram é com esse ROI aqui, olha que maravilhoso, Engie tem o maior ROI da bolsa, 33%. Esse ROI, gente, no caso de Engie, tá? Inclusive em empresas que têm um endividamento um pouco mais alto, talvez seria interessante analisar o ROICE. O ROI é um retorno sobre o patrimônio líquido. Eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui, de maneira bem resumida, como é que a gente entende, sempre falando do balanço patrimonial, de um lado o ativo, do outro lado o passivo mais o patrimônio líquido. Certo? Então nós temos uma equivalência. Passivo mais patrimônio líquido sempre vai ser igual ao ativo. Quando é que o patrimônio líquido é negativo? Quando o passivo é maior que o ativo. Então nós precisamos ter um patrimônio líquido negativo para fazer o equilíbrio para os dois lados ficarem iguais. No caso de Engie, eu tenho um patrimônio líquido aqui embaixo que proporcionalmente ao ativo ele é pequeno. Então o que são ativos? São as máquinas, as usinas, todo esse pessoal aqui está trabalhando para remunerar este cara aqui. Então se esse cara for grande, com relação ao ativo, ele geralmente vai ter um ROI baixo, um ROI pequeno, porque esse pessoal aqui tem que trabalhar para remunerar esse cara grande. Agora, quando eu tenho um patrimônio líquido pequeno por conta do passivo, a Engie tem bastante dívida. Então o patrimônio líquido ele é reduzido por conta desse endividamento. Então eu tenho todo esse equipamento, esses ativos, trabalhando para remunerar esse patrimônio líquido menor em relação ao ativo. Não estamos falando de valores, estamos falando de proporções. Por conta disso, nós vemos que Engie apresenta um ROI muito alto, que no meu ponto de vista é uma distorção da matemática, da contabilidade. Então por isso que você não pode se apegar a números, você tem que entender o que significa aquele indicador. E o que eu falei para vocês, no meu ponto de vista Engie, é muito mais interessante você olhar o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio investido. Então essas foram algumas considerações que eu fiz acerca da empresa Engie. Nada demais, mas é uma característica do negócio. Temos mais de R$ 1.500 investido na empresa. A empresa mais próxima do objetivo, que é 5%. Setor financeiro está voando, isso desequilibrou um pouco a carteira. Eu vendi metade da posição de Camil para comprar em bancos, lá no fundo. Muito acertada a decisão. Agora os bancos estão distorcendo um pouco a carteira, mas a gente vai equilibrando com o passar do tempo. Espero ter te ajudado, gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, que todos os dias a gente posta um conteúdo de qualidade para te ajudar a investir cada vez melhor. Ações na carteira, mochila nas costas, e fui embora. Um abração pessoal. Tchau.